Março é o mês do circo no Sesc Santos. Uma exposição gratuita e sete espetáculos marcam a programação. São mais de 30 fotos de alguns dos espetáculos encenados pelo grupo Os Fofos Encenam, de São Paulo. A mostra é resultado de 10 anos de pesquisa da companhia sobre um gênero conhecido como circo-teatro. É uma estética desenvolvida mais ou menos a partir de 1910, quando as companhias de circo começam a encarar o teatro como palco e como formatação também para suas produções. O texto dos sete espetáculos são originários da companhia Circo Teatro Aretuza, que era uma companhia de teatro de fim do século XIX e que trabalhou nessa transição do circo para o teatro, nessa formatação da estética do circo-teatro brasileiro. A exposição é inédita e está sendo realizada no Sesc em Santos. A entrada é de graça e a visitação fica aberta até o dia 30. Para quem vem e quer assistir alguns dos espetáculos, aí tem que comprar os ingressos antes. Isso, a gente tem uma programação dos sete espetáculos, mais um bate-papo com o diretor da companhia e mais uma pesquisadora. Temos também uma oficina sobre circo-teatro e tem vivências e vários espetáculos. É só a pessoa se informar direitinho, vir aqui no Sesc e comprar os convites. Os ingressos custam entre R$ 3 e R$ 15. A programação completa você confere no Santa Portal.